TORONETE 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 Vocês ainda não viram um vaqueiro Tocar pandeiro, cavaquinho e violão No faroeste sou vaqueiro respeitado Cantar que samba rasgado e também canta a canção Vocês ainda não viram um vaqueiro Tocar pandeiro, cavaquinho e violão No faroeste sou vaqueiro respeitado Canta-se samba rasgado e também samba canção Lá no meu rancho todos querem movimento E cada um toca instrumento de conjunto regional Um toca flauto, outro toca clalhenta Um soco no teu corneto e outro soco o pirimbal Por isso digo, sou vaqueiro que não miro Pois não erro nenhum tiro Tchau